Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com a Mila Oi gente! E hoje gente, estamos aqui Eu já vi de canto, eu já não aguentei gente, eu não aguentei Meu Deus do céu, que coisa horrorosa Nossa, só pode né? E hoje gente, estamos aqui no Brookhaven pra fazer uma passação né, que a gente vai espiar o nosso vizinho né Miggis? Sim galera! Meu Deus, vamos ficar espionando É, isso mesmo, nós vamos espiar com binóculo e tudo né Miggis? Eita ônibus, vamos entrar, ônibus de turismo Quero andar, quero andar Eu amei! Eu amei! Amei gente, eu amei! Ai Miggis, desce bicha, desce Desce do carro Então desce do carro Vem que eu deixo Pegar ela Pegar ela nas costas, corre Sai correndo, sai correndo Verdade, gente, a Mila não voltou na conta dela até hoje, de pura preguiça Cadê a vizinha? Resolveram ainda Meu Deus, cadê a vizinha? Miggis, vai ter que ser essa a vizinha agora Vai, você vai ter que spawnar a casa aqui Ai, me ajuda, Senhor Spawn aí, Miggis Ai, salta agora Vai, tonta Tô tontando, peraí Tontiano Preciso de uma casa grande, hein? Que tem a segunda andar pra gente pegar o binóculo e ficar espiando Deixa eu ver essa vizinha aqui Olha, spawn não, spawn não Coloca nessa, ó Nessa aqui, nessa aqui Tá Aí, vai nessa, Miggis Tá, então, peraí Ai, eu preciso tirar daquela Vai, 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 vai É, isso aí, coloca nessa Vamos ver uma casa de dois Vai, vai Ai, Miggis Mas essa daqui tá melhor, eu acho Essa tem mais gente, ó Aí Essa aqui tem mais gente, ó Então eu vou colocar aqui É, vai, vai Nessa, nessa mesmo, vai Tá É, deixa eu ver uma casa, gente Porque eu não tenho prédio Que que é aqui, gente? Ah, Luiz, se você for Olha, bichinha Deixa eu ver o nick dela Um beijo, bichinha véia Ai, não consigo ver Beijo, Bia Biacha71 Bicha71 O nome dele É isso mesmo, ó Biacha Bicha Ai, o que foi que eu botei? Ou é Bia, acho que é Bia Eu não acredito que você escolheu a casa escura Ah, não Ah, não, gente Essa Mila acabou com o vídeo Acabou tudo Peraí Ela é reentrando automaticamente Ai, Miggis Você é muito louca Deixa eu dar um oi aqui pra fã Enquanto eu ia, sou Isso Dá um oizinho pra fã Oi, amor Oi, fã Um beijo pra você Um beijo pra Biacha71 Oi, gente Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Mila Tá assim Ai, gente Deu tudo errado Gente Nossa Não, culpa da Mila Acabou tudo o meu vídeo Gente, eu vou esperar pra resolver tudo já Volto com vocês Pra não ficar enrolando É isso mesmo, galera Gente, a Mila voltou Porém, os vizinhos Tudo foi embora Olha aqui, o lote Tudo vazio Tudo foi embora Agora a gente vai pro outro lado também Pra largar a mão de ser besta Vamos tudo pro outro lado Vamos lá Vem, Miggis Ó, tem a... Vamos... Deixa eu ver A 13, será? Ah... Não tem muito vizinho aqui Tem aqui A outra também Eu tenho a 12 Aqui, ó É, dá pra ser essa Mas tem essa daqui Também, ó Qual das duas? Ainda vai espiar essa do lado E a da frente É, então vamos fazer isso Vamos spawnar essa Do peiú Vamos, vamos spawnar ela Se você já possui a casa Não possuo mais Pronto Miggis, tem que ser essa casa aqui Quer ver, ó Ai, gente Jesus, a cadeira Meu Deus Quebrando tudo Você não tá ajeitando, meu amor Você tá quebrando tudo Vem, Miggis, vem Ó, spawnei essa casa, gente Porque tem aquele lugar lá em cima Que dá pra gente espiar, né, Miggis? Vem Minha dot não, menino É que eu já vou trancar tudo Tranquei, tranquei tudo Gente, eu amo que é a coisa mais básica Que ele vai falar Tranca tudo, tranca tudo Tranca tudo, tranca tudo, Miggis Tranca Ai, que ódio Tem que abrir pra sair pra fora Ui, coisa chata Já tô espiando um, dois, três Vem, Miggis Vem aqui em cima, ó Vou pegar o meu binóculo Agora a gente vai curar a vida dos vizinhos Tem uma bruxa aqui, vai entrar Vai entrar, a bruxa De rosa? É Eu acho que é a inscrita, não é não? Não sei Eu acho que é a inscrita Deixa a bichinha Cadê você? Ó, tô aqui em cima, Miggis No último andar, vem Ai, no último andar é frio No último Aí, vem Deixa eu dar o mate Pronto Vem, Miggis Vamos espiar, vamos espiar Assar uma carninha antes Vamos Assar um hambúrguer Hambúrguer Peito de frango Perna de frango Prato de comida Meu Deus Já deu um zoom na cara do Ezo Ribeiro Deixa eu ver Ezo Ai, gente Eu não aguento, meu Deus Olha lá, ó Foi embora com o Caim Eita Cadê ele? Capivara Ó, tem outra Meu Deus Capivara Ó, menina Gente Tá ali, ó Bem correndo Vai fechar a garagem Fechou Toda abertona Vem, esses braços É, esses braços Vem abertos Ó, querendo entrar aqui Nossa, gente Alguém me avisa Não, se ela entrar Vai ser banida Cadê o Ezo Ribeiro? Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Eita, arraso Ó, ela querendo Entrando Peraí Coitada Toma A outra aqui também Ah, essa é escrita Essa é escrita Pelo amor de Deus A escrita eu vou deixar, tadinha Fica aí aqui embaixo Meu Deus Tem outra aqui em cima Toma, já levou Já leva logo Já levou Gente, não é pra ficar entrando aqui É pra me espiar Ali o Ezo Ribeiro, migues Voltou Voltou, migues Voltou, voltou É o Wesley Gonzaga É o Wesley Gonzaga De cabelo vermelho Vai, gente Ó, vamos espiar ele Pra ver o que ele tá fazendo O Ezo Ribeiro 253 Gente, a gente tava espiando Mas eu não pude postar aqui no canal Porque, gente Foi uma imoralidade Porque, gente, foi uma imoralidade Que aconteceu Vocês não tão entendendo Daqui a pouco as crianças Não vão poder mais jogar Roblox É, é Tá ficando pesadíssimo É de Brookhaven É, Brookhaven Roblox, não Gente, mas eu postei lá no meu Instagram Se você tiver curiosidade de ver Não, vai ter sumido já Não vai ter sumido já Calma essa roupa Retiro o que você falou agora É, já vai ter sumido Mas vão no meu Insta, tá, gente? Vai tá aí na tela As redes sociais Deixa o like Se inscreve Que eu não vai no canal Da Mila também E siga nas redes sociais, gente Por favor, tá bom? Isso mesmo Que essas coisas A gente posta lá no Instagram, gente Que é muito engraçado, cara Eu vou subir bem aqui, ó Ai, gente Ai, Ezo O Ezo tá ali, gente Musculoso Cabelinho vai laranja Ai, tá ali Baradinho, bichinho Ô, meu Deus Cadê? Deixa eu ver essa vizinha do lado O que ela tá fazendo Migas, a gente não necessariamente Precisa ficar na casa, né? A gente pode descer Pra espiar a vizinha Sim, exatamente Vamos aqui, ó Vamos entrar no quintal dela Espiar tudo Tá, vai, peraí Pula, pula, pula Onde que é? Ai, pulei Fica pulando aí, migas Qual hora você consegue? O que, mulher? Meu Deus Ela se jogando lá de cima O cara supernona Vem aberta Tá aparecendo a rã Eita, mina louca Ah, é lixo A sua cara já é de sapo, né? Sua cara já é bem de sapinha Lixo Você é um lixo, migas Eu vou ficar aqui Vamos ver se ela vai ficar Onde a gente vai ficar? Ela nem tá aqui dentro Mas a gente tem que fazer ela vir É, né? A gente tem que chamar a atenção dela De algum jeito Deixa eu ver Olha, o Exo virou presidiário Meu Deus do céu Ele cubri no óculos Sendo que dá pra olhar Dá pra Mas de mais perto É melhor, né, migas? Mais de pertinho Meu Deus, o cabelo Coringa Ai, gente Eu odeio isso Deixa eu tocar a campainha Chamar a atenção dessa menina Toca, toca, toca Chama aí, vai Top, top, top Campainha Bela Brasil Sílvida Jesus Ai, gente, cadê? Não tem ninguém aqui não Ó, migas É, então Não tem ninguém mesmo Cadê? Que ódio O povo tudo vazou Vamos espiar essa outra vizinha aqui, ó Essa vizinha aqui, ó Cadê? Essa daqui, migas, ó Do lote Tá do lado, né? Aí, ó, aí, ó Acabou de spawnar Vamos espiar ela Vamos espiar, vamos espiar Vamos espiar Você já pode pôr outra casa? Coloca aqui, ó No lote 12 Daí a gente espia lá de cima A cavida dela Ó lá, ó lá, ó No meio da rua Já conseguiu a casa Meu Deus do céu Tira a casa e põe aí Vou botar Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Ó lá, o menino, migas Spawnam um carro de... Meu Deus Um carro de entregar carta Ele não se toca Eita, ex-presidiário Ex-presidiário não Atual Migas, nossa Agora você arrasou na escolha Porque tem essa beiradinha aqui, ó Nossa Agora a senhora arrasou, hein Com certeza Abre aqui Que eu não tenho roommate Peraí Peraí, roommate Piscina Cadê você? Piscina você não tem Um prêmio, pobre Cadê você? Tô dentro da casa Faz cinco dias Tem que gritar Com a bicha Cadê você? Tá onde? Puxa, tirão Dentro da sua casa? Tô te procurando Migas Oi Meu Deus Vem aqui Vem, sobe Gritaria velha Meu Deus A rua Olha Com a criança no colo, migas Meu Deus O que ele falou? Não sei Momô Mandou momô Que diabo é isso? Zé 10 Que diabo é momô? Momô eu acho que é aquele bichão horroroso Credo, que horror Olha lá, migas O presidiário Fazendo entrega Ex-ribeiro Ex-ribeiro E a menina em cima dele Ó Meu Deus Olha, migas Tá sequestrando a menina Agora eu sei Onde que vai ver as coisas da Shein Você viu ele sequestrando a menina? Eu vi Mas ela saiu É, ela conseguiu correr Mas ela vai voltar Porque ela é bem louca Eu hein, gente A cada coisa que acontece nesse burquê É que eu vou te contar Ó o outro Levando lá a menina Onde eles vão? Palmeira Meu Deus E essa é a questão Foi embora, foi embora Eita Olha lá O presidiário Ó o outro aqui na rua Vai roubar seu cofre, migas Tá esperto já Tranca a casa Tranca a casa Gente, eu vou até Deixa eu ver se consigo trancar daqui Consegui trancar daqui Arrasamos Deixa eu ver Ó, o migas Ele ia sequestrar ela Ó, ela foi com ele no carro Ah não, foi não Eu achei que ela ia entrar no carro A louca Meu, eu falo pra vocês Gente, esse burquê Tá cada dia mais louco É, é verdade Ó o outro pelado No meio da rua Jesus Quero saber como que ele fez isso Gente, é muita coisa nada a ver Sério, o que acontece aqui Como que ele fez isso? Como que ele ficou sem roupa? Ué, é só você escolher Tipo, a camisa sem roupa mesmo É uma camiseta transparente Verdade, verdade Ó lá, fazendo furduceiro na minha casa Deixa eu trancar Cadê? Tranquei Deve estar mais perto Ai, meu Deus E agora? Olha o outro lá O quadradinho Pera aí Eu tenho que estar mais perto da casa, migas Que ódio Pra quê? Pra trancar Tranquei Boa, boa, boa Ah, então tá Alcançou Pronto Deixa eu continuar espiando, gente Quem? Meu Deus O bebezinho abandonado A outra A minha, migas, desceu no meio da rua Com o binoclão, louca Ó o casal lá, migas O casal A Maria Julieta E o... Nossa senhora Não roubou meu cofre, migo Sabia Elas fizeram bug, né, migas Aí ó Essa é a cabelinha azul Pega ela Tem mais outra? Tem não Só tinha ela Ai, muito bom Eita A outra sumiu Acho que ela teleportou Nossa, gente Meu Deus, essa vizinhança tá muito É louca Eu vou esperar Essa casa aqui Vamos ver se vai Tem um pobrezinho lá no meio da rua Qual, migas? Casa Olha Spawnaram no vizinho Cadê? Aqui, migas Colocaram a casa forte, ó Eita Tô vendo nada Vizinho da sua casa, mulher Ah, tô vendo Aqui em cima Ó, sabe aqui em cima Já tô indo Vem, migas Vem, vem, vem Que tá bafo Ai, não consigo Olha lá no meio da rua Por Jesus Aê, gente Agora eu consigo Ai, arrasou Olha lá A de azul A menina lá de azul Que roubou seu cofre Vai entrar na casa da menina É uma maquinha Ela vai roubar a casa da menina Vai, essa bandida A gente tá bandida Bandida Perigosa Quero rever Ué A menina pegou ela nas costas Eu acho que é filha dela Filha dessa bandidinha É, filha bandidinha É, engraçado, né As coisas que acontecem Pouca classe Pouca classe Pouca classe Mas, gente, ó Foi esse o vídeo Espionando o pessoal aqui Muito louco, né A menina foi quase sequestrar Tem um peladão na rua A outra roubando o cofre A outra fazendo tudo de De loucura, entendeu Se a gente tira pra espiar Meu Deus Virou a doideira Então foi esse o vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tchau Vai, vai Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri